Ah, eu tenho que ir lá no... Vim que você entrou na Caverna dos Esqueletos. Muito bem, tem um desafio pra você, colega. Passe por pelo menos 25 níveis da caverna, você vai receber um monte de moedinhas, se conseguir. Seu amigo Sr. Key. Quem é Sr. Key? Não sei quem é Sr. Key. Oi, Halley, bom dia. Nunca estive na floresta, ela é cheia de lama e pode me dar bolhas nos pés. Vou colocar aqui umas comidas na geladeira do Pipoca. Uns comidas na geladeira do Pipoca. Oi, Carla, bom dia. Nossa, gente, tem um celeiro top agora, hein. Um lagartinho nasceu. Ai, como que vai ser o nome do nosso lagartinho? Fique. Não acredito. A gente já tem o Rhodes? Tisha? Rex? Tá. Rex em homenagem a todos os Rex que aparecem nessa live. Tá. Ah, que bonitinho. Ó, Pipoca, eu vou guardar as maionese aqui, tá? Ah, que bonitinho. Rex parece curiosa, mas um pouco tímida. Que mundo estranho. Ah. Era em homenagem ao T-Rex da live? Boa. Mas até que tem vários T-Rex, entende? Então, se todos eles aparecerem na live, vai ser uma homenagem para todos eles. Comprar umas vacas. Queria colocar mais umas gramas aqui. Não, Pato! Quê? O Pato saiu, Pipoca! Cadê a cerca? Pato, entra! Quem é você? Quem é você que tá fugindo? Pato Texugo. Tinha que ser o Pato Texugo, gente. Tinha que ser o Pato Texugo. Certinho! Quero vaca. Uma vaca leiteira. E agora? Qual vai ser o nome da vaca? Trirdo. Comissão, hein? Comprei duas, agora você compra duas vacas? Depois olha os nomes que eu coloquei. Não sei. Cadê o Shenko? O nome da minha vaquinha vai ser Shenko. Vaquinha Shenko. E deixa eu ver outra vaquinha. Nossa, o quê? Não pode falar vaca? Não? Que bom. Qual vai ser o nome dessa outra vaquinha? Zeferino já tem? Animal? Já tem o animal Zefes? Não pode, vai que você tá me xingando. Bom, em homenagem ao Cardinhos que deu um sub pra mim. Vamos lá. Tem não vaca Zeferino? Ou tem galinha Zeferino? Acho que sim. Eu não lembro se tem. Uma pipoca lá vendo os nomes. Pipoca? Por que você tá tirando as gramas das nossas galinhas, véi? Vai vir o inverno, né? Pode crer. Bom, vou colocar a vaca Zeferino. Se não tiver um outro animal Zeferino, aí eu coloco vaca Carlinhos. Deixa eu ver o nome das vacas que o Pipoca colocou aqui. Pipoca, você podia pôr uma entradinha aqui do lado, né? Duas entradas. É Carlinhos? Tá, Carlinhos. Carlinhos. Não Carlinhos. Tá bom. Carlinhos. Quem é essa vaca? Vaca Zeferino. Uma vaca marrom. Linda, maravilhosa. Vaca Maru? Por que você colocou o nome de Maru? Vaquinha Shenko. E vaca Penny. Meu Deus, Pipoca. Muda esse nome. Coloca Matilde? Por que Matilde? Tem aquele filme, né? Matilda. Matilda é legal. Linda Zefinha, você viu? Maravilha, wonderful. Será que eu alcanço aqui? Mano, como é que os caras querem que eu alcanço esse negócio aqui no meio do lago se não tem espaço? Olha que lindo. O quê? Tray tá caro? Na Steam, não. Tá 63 reais. Talvez na... No Playstation esteja bem mais caro. O que é esse Pipoca? Olha que lindo os caminhos de pedra. Ah, ele colocou a entradinha lateral que eu pedi. Obrigada, Pipoca. Muito gentil da sua parte. Porque quando a gente vem daqui de baixo e quer passar aqui nas vacas, vai ficar um caminho maravilhoso. Parabéns, Pipoca. Muito bom. Eu aumentaria pra cá o restante do celeiro, pras vaquinhas terem um pouquinho mais de espaço, né? Até aqui, essa estrada aqui. O que você acha? Aumentar um pouco. Aqui vai ter uns matinhos? Ah, tá. Entendi. Então tá. Vai ter decoração? Beleza. Vai ter umas árvores frutíferas? Boa. Deixa eu falar com as vacas. Oi, vacas. Ah, é vaca chenquinha. Vaca maru. Ah, para de... Eu queria fazer carinho. Eu só fiz carinho em um bichinho, mano. Ih, Pipoca. Alguém te flagrou mexendo no lixo, Pipocinha. Oi, Luquinhas. Boa noite, meu querido. Como você está? Pipoca, a gente tem um animalzinho Luquinhas. Bode Luquinhas? Bode Luquinhas. Gostei, hein? O que você acha do bode Luquinhas? Bode Luquinhas é top, hein? Aconteceu algo. Achei gosma prismática. Uhul. Boa. Nossa, a gente está com bastante grana, né, mano? Oxicopô. Uhul. Que isso, Pipoca? Vem voando. Vem graça. Você não viu, não, o flash que ele deu? Pipoca, que isso, mano? Quanto tempo você joga esse game? Basicamente, desde que eu comecei a fazer live. Falou oxicoco que eu venho voando. Mel selvagem. Uhul, da hora, Pipoca. Posso levar esse mel lá no centro? Ou não precisa mais dele? Mel pro centro, tá? Eu vou vender os peixes aqui. Vou levar lá no centro, comunidade. Vai terminar mais um pacote? Êêêêêê. Finalmente eu vou terminar um pacote de alguma coisa. Mas assim, antes de começar a fazer live eu já jogava ele. Joguei ele. Eu acho que ele foi um dos jogos que mais me incentivou a começar a fazer live. É muito gostoso, mano. Você brisa tanto. Você se relaxa. Você se distrai. Você se vê fazendeiro. Aí um dia você quer largar tudo a vida da cidade e plantar coisas na fazenda. Eu tenho vontade de viver de Stardew Valley. Primeira live da Chunk que eu vi foi Stardew. É verdade. E é bom quatro pessoas que aí... Ah, é um barril. Um barril. Se não fosse Stardew você nunca teria conhecido. É verdade. A gente nunca teria se conhecido se não fosse Stardew. Ó, vai faltar abóbora de qualidade, milho de qualidade. Ai, meu Deus, o velhinho de toquinha. Abóbora só tem que esperar, dá? Beleza. Parece mais um dia triste. Ah, tadinho. Mano, ele de toquinha, cara. Milho não precisa porque é milho ou abóbora pode pá. Então é só abóbora que precisa. Deixa eu levar a pipoca? Você lembra de deixar eu levar, por favor? Tô me sentindo mó inútil nesse jogo. Não faço nada, você faz tudo. Posso fazer upgrade no celeiro pra gente ter o bode... Quem era o bode mesmo? Luquinhas. Bode Luquinhas. Ó, já dá pra gente fazer a cerveja da menina lá. Como é que faz a cerveja? P.O. Eu? Você não é inútil. Quem teria comprado o celeiro se você não tivesse aqui? Vista. Tá, eu acho que é madeira e pedra que vai precisar, né? Eu só não sei se a gente vai ter madeira suficiente. Não, não, não. Ah, não. Hoje é dia de Pilates. Não vai dar pra ir. Lúpulo. É, mas nós não tem lúpulo. Nós vendeu tudo. Lúpulo não é daquela outra estação? Que a gente já passou por ela? Inclusive? E não guardou nada? Lúpula de verão? Então já foi, mano. Eu acho que já foi. Cosma prismática foi concluído. Ah tá, isso que ficou que eu tava fazendo Ah poxa, quanta grana Vou coletar, vou coletar Eeeh, mais dinheiro Sabe por que eu não coloquei o nome de gente Da live nas vacas? Por que? Porque as pessoas iam se ofender Mas vaca é um animal tão legal Mano, eu queria ser uma vaca Se eu pudesse Mas uma vaca livre Não uma vaca de De Daqueles negócios lá que faz carne e leite Queria ser as vacas do Pantanal Que vive livre Vai que eles acham que é uma indireta? Acho que não, será? Será? Pode colocar meu nome na vaquinha lá pipoca Vaquinha rotiã A gente tem que colocar nosso nome nos animais Também né? Eu acharia A pipoca Você se ofende muito fácil Olha quem fala né A pessoa que multou um milhão de palavras no chat dela Por medo de se ofender fácil Por se ofender fácil A espécime que você entregou nos deu uma boa ideia sobre as maquinações Das criaturas visconhecidas como monstros Eu formulei uma tintura pungente que é intoxicante para esses seres Use com cautela A almíscar de monstros Boa Deixa eu dar um girassol para sua mulher Para ver se ela casa comigo ao invés de você Curtou a semente? Eu devolvo, eu devolvo Vou falar com o meu cachorro Tó Vou jogar no chão do seu lado Pegou? Peguei de volta Ah não, você pegou Ela não troca ninguém por mim não? Só planta? Ah, não plantei Ralei Você tá em casa? Toma aí Bonito o coquinho dela A mulher do meu vizinho tem que ser minha amiga, né? Ou não Sei lá Guarda um na sua, né? Nem adianta, não vai mais dar tempo O girassol? Nossa, já é dia 24, né? Beringela precisa ainda? Ai, eu já joguei fora Quer dizer, já vem Você tá com aquele Pipoca, você esqueceu de me passar o mod De ver as coisas que a gente jogou no baú, né, mano? Eu tô sem ele Hum, deixa eu ir lá fazer o Upgrade Do celeiro Uhum Uhum, uhum, uhum Olá Melhor a casa? Ah, eu quero fazer uma casinha também Construir Ah não, é mais pra frente, né? Galinheiro de luxo Celeiro grande Por que tem maionese de pato no baú de colheita? Não fui eu Foi você Foi você Eu tento arrumar As coisas E você só bagunça, Pipoca Caramba Ah, eu quero ter uma casa grande também Pipoca, eu tava lá no outro save da Joja E o prefeito viu E depois eu tenho que ver isso no vod da Da live Eu mexi no lixo do lado do prefeito Ele tava com a mora do lado dele A mora sumiu Ele tipo, ah, você mexeu no meu lixo? Pronto, não vai pegar essa mora aqui Falei, oxi, que loucura Depois eu tenho que ver no vod o que aconteceu de verdade Porque não entendi Não entendi Bem feito Ai, que babaca você É feio mexer no lixo, né? Quem é que fica achando barra de ouro no lixo? Tu Quem é que tá mexendo no lixo? Ele foi flagrado ainda Você sabe que o dia dá ruim Quando nem lixo você acha no lixo, né? Esse bagulho do lixo, o que? Sempre que eu penso em lixo Porque eu fico falando Lixo Eu sou lixo Pipoca Eu nunca imaginei que você pensava em lixo em mim Lixo em mim É por causa disso que você fala? É que tem no Toy Story 3, eu acho, né? O garfinho Não, Toy Story 4 Ah tá, Halley Você já terminou por hoje? Então vamos se divertir Será que hoje que vai rolar o Pipoca Junior? Será que hoje que vai rolar o Pipoca Junior? Vai rolar um Eita, o Pipoca foi pra cama Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Tchau, tchau.